oi matheus é só pra você ter uma ideia na criança badazil escape de mazala pré-obp2 a madriperolazinha dele é igual do fender americano é uma é uma feia que vinha só que tipo assim dá uma qualidade boas e o pior nesse meio para o cara o que meia por bonita aí o cara só bota esse parafuso que foi meio gambiarra nem vida colocar os parafusos original desse aqui é uma coisa que eu tenho que fazer nele é a única coisa também que eu tenho que fazer nele virar ele aqui pra você ver aí as tarraxinha tá zero cara não tem nem marca novinha as botões isolite a própria mano o maple dele é muito bonito como você pode ver é um maple de extrema qualidade e o braço você viu ó fininho cara pensa num braço confortável a ação de corda tá baixinha tá vendo como você pode ver ó tá na altura que eu gosto demais sem dresser já vou virar ele de novo aqui pra continuar mostrando a parte de trás vai mano que este lindo cara olha o nível desse este Matheus tem um desbastezinho aqui né precisa de um polimento de novo né pra dar aquele brilho de novo porque o baixo ficou muito tempo sem polir um baixo novo mas o Ash você pode ver que não tem emenda não eu não sei se é Ash ou se é Samp Ash eu sei que o instrumento não é pesado não tá vendo eu pego ele como se fosse brinquedo não sei se é Tony Chambers e é um baixo equilibrado isso aí não tem aquele tal de de neck dive não ó eu solto aqui eu só não posso soltar pra ele cair pra cá mas ele não fica caindo igual aqueles baixos que ele cair não tá vendo é sem neck dive ó ó ó ó ó ó